Diplomata ucraniano, elogiou o sistema de defesa antiaérea Gepard, fornecido pelos alemães para a Ucrânia. Oleksandr Sherba, diplomata ucraniano, que foi embaixador do seu país na Áustria entre 2014 e 2021. O diplomata informou em sua conta do Twitter que os sistemas de defesa antiaérea Gepard são excelentes e que eles poderiam mudar completamente a luta contra os drones de origem iraniana lançados pela Rússia. Gostaria que tivéssemos mais deles, completou o diplomata. No entanto, é preciso lembrar que este é um sistema de curto alcance que atua como última camada de um sistema de defesa antiaérea.